Você também vai pro céu? Não Gente, alguém vai levar um amiguinho pro céu aqui? Sim Alguém gostaria de levar um amiguinho pro céu? Sim Mas você vai levar? Sim Deixa eu levar aqui dentro da mala Não, vai ser Vem cá irmão Não chora não Você é crente, vai Você não é crente na oração agora? Que vergonha Olha só O céu está vindo e vai tirar isso aqui Precisa levar pra um pregênico Todo mundo sentadinho Vai lá, sentados Senta, senta Pra que levar? Passou, eu quero levar um papel junto pro céu Pra que? É pra deixar a cidade mais urgente Nessa cidade Lá no céu vai precisar de papel agiênico Eu quero ficar de papel agiênico Eu quero ficar de papel agiênico que ele não quer Mas Não, deixa eu ver aqui Não tem nem vergonha, né? Não tem nem vergonha Leve pra lá Leve pra lá Leve pra lá Porque eu estou aí com vergonha Você não virou crente do mistério? Pedro Eu não me perdi sempre corrente Deixa eu ver como é que é Cadê o seu celular? Está com quem? Está com o Tio Leandro? Tio Leandro, me dá o celular dele aí Porque o Pedro não vai ouvir as músicas do mundo aí Ou as músicas feias Quem é crente, ouve música feia? Criança diz que é azul, ouve música feia? Pedro Eu posso entrar aqui na sua playlist? Eu acho Eu acho Você acha? Pode ter uma necessidade? Tem necessidade sim Porque se você vem no curso e vai falar de do céu Tem necessidade sim Eu vou entrar aqui agora Floquinho do céu É rapidão Deixa eu ver aqui Eu vou apertar no primeiro Pé! Sou canela de fogo Eu quero pé de jovem Eu sou canela de fogo Eu quero pé de jovem Eu sou canela de fogo Eu quero pé de jovem Eu vou te ligar Eu vou te ligar Pedro, Pedro Agora